Alô vocês, estamos chegando com mais um podcast aqui da TV Rádio Cidade. Gente, eu quero passar aqui para vocês algo importantíssimo. A prefeita de Santana de Ipanema, essa do governo da desconfiança, fez um estardalhaço danado agora para entregar a um festival do leite, festival do leite que vem se arrastando. Só acontece ainda por conta da associação lá do Pionzeiro, ali na Camuxinga dos Teodósio. Uma dificuldade danada do pessoal. Sabe por quê? Porque o apoio da prefeitura é desse tamanhinho, uma vez por ano. Aí vai chegar, distribui aí. Não, vamos dar um pá de botas como premiação. Vamos dar dois baldes de leite. Enquanto ela gasta dois milhões na festa da juventude e gasta um milhão com o Safadão e com o outro lá, João Gomes, poderia estar fazendo muito mais pela agricultura, trazendo tecnologia, dotando a Secretaria de Agricultura de técnicos, de zootecnistas para trabalhar. O jovem sai da faculdade e não tem oportunidade na prefeitura de Santana de Ipanema, porque não tem obras, não tem projeto para trabalharem na agricultura. Aí fica querendo aparecer a prefeita, junto com o secretário, o pessoal do leite. Aqui era para estar sendo incentivado, aqui era para estar a indústria do leite, a Parmalatia, essas empresas que foram se instalar lá em Palmeira dos Índios, porque aqui a família Bulhões não quis trazer para Santana de Ipanema. Me mostre um documento pedindo para não se instalar em Palmeira, que a bacia leiteira fica aqui. Nós estamos na bacia do leite, aqui pertinho de Batalha, de toda essa região de Majóis e Dórios, cidades essas que pertenciam à Santana do Ipanema. Mas não, foram se instalar em Palmeira dos Índios, ali no caminho de Quebrangulo, porque não tem incentivo, não tem apoio, não tiveram pedido, não tiveram nada, absolutamente nada deles. Tem a família se elegendo e se re-elegendo, elegendo e se re-elegendo, para cada vez ficarem mais ricos, mas longe de Santana do Ipanema, investindo longe. Aqui a bacia leiteira, era para estar sendo leite, vindo para Santana do Ipanema. Mas não, os caminhões vêm para cá, pegam o leite e vão embora, e levam para Palmeira dos Índios, lá tem, aí lá, fabrica iogurte, lá bota o leite na caixinha, tem o todinho, tem o leite com chocolate, eu não sei o nome deles, mas tudo isso é emprego, é 200, 300, 400 empregos, hoje, diretamente, que podia estar em Santana do Ipanema. E eu vou continuar batendo nessa tecla, que o Grupo Bulhões nunca trouxe uma empresa para Santana do Ipanema, que eles só se instalam lá fora, em Maceió. Só produzem o dinheiro aqui, eles produzem, como dizem assim, ganham o dinheiro aqui, e deixam a cidade aí, a viver somente, dos programas sociais, de um governo federal, e de andar com a cestinha na mão. Olha aqui, para a agricultura, para os nossos agropecuaristas, para os nossos pecuaristas, vocês estão morrendo de fome, tome feijãozinho, tome um quilo de arroz, tome uma barra de sabão, você está compreendendo? Aqui foi a rainha do sertão, a rainha do feijão, a maior produtora de algodão da região. A cidade que nós tínhamos era oito cidades, aqui ligadas a Santana do Ipanema, de ouro branco. Maravilha, ouro branco pertencia a Santana. Era um povoado de Santana. Maravilha, era um povoado de Santana. Riacho Grande, que hoje é senador Rui Palmeira, era um povoado de Santana. O Capim, que hoje é o Oliveira, era um povoado de Santana. O Pedrão, que hoje é o Ilho d'Água das Flores, era um povoado de Santana. Dois Riachos, Majós e Doro. E tudo isso nós perdemos, porque nós ficamos mais pobres do que eles. Nós começamos a perder o município, todo mundo. Eu quero ficar mais pertencendo a Santana, não. Não vamos ficar mais a Santana, não. E começaram a pedir ao governador Luiz Cavalcante, aos governadores do Estado, Arnão de Melo, para sair de Santana do Ipanema. Nem Riacho Grande, que bebia água do Ipanema, quis ficar mais pertencendo a Santana do Ipanema. E nós perdemos a cidade, perdemos impostos, e perdemos as nossas beneficiadoras de algodão. nós fornecíamos o feijão de Recife, todinho do bom preço, saía de Santana do Ipanema. Agora acabaram. Entrou uns políticos aí, né? Uns políticos disseram assim, deixando o povo na miséria, fica mais fácil deles votarem, que vão ficar assim, que nem peixinho fora d'água, pedindo água, pelo amor de Deus. Mas Deus está olhando. Deus está olhando para vocês. Políticos do atraso. Nós temos um... Confiar em quê? Quem vai confiar? Governo da confiança? Confiar em quê, prefeita? Confiar na mentira? Hein, prefeita? Governo da confiança de quê? O que é que a gente pode confiar mais? Se vocês montam empresas em Maceió, empregam o povo em Maceió e deixam a gente aqui, os nossos irmãozinhos passando dificuldades, tendo que ir embora. E os que ficam aqui, porque não tem como correr, não tem como alugar um apartamento, não tem como ter uma passagem de avião, de ônibus, para ir para São Paulo. E a família não quer. Os restos tinham os caquinhos dos pais aqui, que estão em Santana do Ipanema. Eu também fui enganado por eles. Eu também acreditei. Eu também acreditei na senadora que iria fazer um governo diferente e que iria fazer, trazer empresas, indústrias. Nunca criaram a secretaria da indústria. Nunca criaram a secretaria aqui do comércio para não ter a responsabilidade do povo ir atrás de emprego. Está compreendendo? E o SEBRAE, o SEBRAE ainda tem a coragem de dizer que a prefeita empreendedora, empreendedora do negócio dela, da família, prefeita empreendedora, qual foi o empreendimento que ela fez? Eu não posso, gente, me calar com a situação dessa, de estar a prefeita, junto com meia dúzia, aí, fazendo, participando de Festival do Leite, que eles é quem fazem o evento sem apoio e não sai daquela meia dúzia de pessoas ali, já era para estar uma grande festa, com eventos, com shows, Santana, o maior produtor de leite. Não, é só aquela meia dúzia de pecuaristas ali, de outros municípios que vêm de postos e da região para aumentar a festa. Eles também são abandonados. O homem do campo, o leite, está abandonado por vocês, que tem mais de 30, 40 anos comandando a prefeitura. Deixe o osso da prefeitura, vocês já comeram a carne e deixaram o osso, ainda estão roendo o osso. Vai fazer mais o que com essa gente aqui? Esse povo de Santana do Ipanema, depois de comer a carne, joga a carcaça e o povo fica aí. Não tem direito nem de ver o osso. Não. E cada vez mais ricos. Eu sei a responsabilidade que eu tenho, mas eu só temo a Deus. Eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de cara feia, até porque eu não estou nem enxergando. Eu não tenho medo de cara feia. Agora, tem gente dentro do meio de vocês que não pode viver sem estar com a mão no cofre da prefeitura. Sem estar lá com a caneta na mão para estar usufruindo das benesses. É gasolina, é tudo por conta deles. Só querem viver assim. Eu só temo a Deus. Eu só temo a Deus. Eu não tenho inimigo. Eu não tenho vocês como inimigo. Eu não temo a vocês porque eu não tenho, não coloco vocês como inimigo. Coloco vocês como administradores, empregados e incompetentes, porque eu ajudo a pagar o salário. Vê a minha conta de energia, vê o mercadinho que eu compro para manter a minha família, os nossos empregados aqui. Quanto de impostos não entra no salário de vocês. Vocês são empregados. Então, vocês têm que ouvir a verdade. Vocês têm que ouvir a verdade. Entendeu? Vocês mentem, enganam o povo. Agora, ninguém engana e mente para o povo a vida inteira, não. Depois, vocês vão sair daqui, final de semana, vão viver na beira de praia, estão lá tomando suas águas de coco, enquanto que as pessoas estão aqui com dores de barriga, doentes, passando doenças da fome, indo para o hospital daqui com um médico só para atender e vocês longe de Santana do Ipanema. Era isso que eu tinha. Daqui a pouco, eu vou falar sobre mais uma mentira do esporte que eles fizeram agora, de novo, em Santana do Ipanema.